Olá, seja muito bem-vindo ao aplicativo Zoom. Esse vídeo tem por objetivo ajudar você a compreender como ele funciona. O aplicativo permitirá que você converse com seu professor ao vivo, assim como você faz dentro da sala de aula. E o melhor de tudo é que você não precisa realizar nenhum tipo de cadastro. Basta acessar o link que o professor enviará antes de cada uma das aulas. Você pode acessar o Zoom diretamente do seu celular, tablet ou notebook. Lembrando que é sempre interessante uma tela maior, então sempre que possível, dê preferência ao notebook com acesso ao webcam. Para a gente poder começar então, eu vou explicar a você como você pode acessar o aplicativo Zoom diretamente do seu celular. Então, para a gente poder começar, é fundamental que você instale o aplicativo Zoom no seu celular. Lembrando que você deve procurar esse aplicativo na sua loja de aplicativos, ou Play Store ou Apple Store. Basta procurar pelo nome Zoom Cloud Meeting. Com o aplicativo já instalado, basta você receber o link do seu professor. Basta que você clique no link, você então deve selecionar o aplicativo Zoom. O Zoom, então, abrirá automaticamente e caso seja o seu primeiro acesso, ele irá perguntar o seu nome. E após isso, então, ele irá dar início ao processamento. Lembrando que, novamente, por ser o seu primeiro acesso, ele irá pedir uma série de liberações de microfone, câmera e demais componentes. Por fim, é importante também que você libere o seu microfone. Mas aqui, vai uma dica muito importante. Deixe seu microfone sempre desativado, ou seja, riscado, para que sua fala, algum som, não atrapalhe o professor durante a aula. Só libere o microfone quando o professor informar que está liberado, ou então que chega o momento das perguntas. Tá ok? Com tudo pronto, você pode perceber que ao deslizar a tela para o lado, você consegue ânculos diferentes de tela. Você também pode ativar a função de três pontinhos, para que você consiga levantar a mão, ocultar vídeo e demais funcionalidades. Clicando na opção chat, você consegue conversar com toda a turma e também com o seu professor, para que você, então, possa enviar todas as suas dúvidas. E por fim, ao final da aula, ou caso você queira sair antes, basta clicar na tecla sair. E para você que utiliza o sistema operacional iOS, padrão dos aparelhos Apple, nós podemos destacar algumas pequenas alterações. Neste sistema operacional, você deverá buscar o seu aplicativo na sua loja Apple Store. Lembrando que o aplicativo deve ser procurado com o nome Zoom Cloud Missings. Com o aplicativo já instalado, basta você receber o link do seu professor. Basta que você clique no link, o Zoom, então, abrirá automaticamente e caso seja o seu primeiro acesso, ele vai perguntar o seu nome. E logo em seguida, você também deve realizar algumas liberações de áudio, câmera e assim como também acesso à sua internet. Posteriormente, você vai poder perceber que não existem grandes diferenças. Nós mantemos o mesmo padrão dos demais sistemas já apresentados. É válido apenas destacar algumas informações. Deixe seu áudio sempre desativado para que você não interrompa a aula com áudio do seu microfone e é sugerido que o seu vídeo permaneça ligado para que o professor consiga ver a sua imagem. Em seguida, nós temos também as funções de participante, onde você pode entrar no chat e sugerir perguntas e conversar com os demais colegas e também convidar outros colegas da classe para essa reunião. E por fim, nós temos também a extensão dos três pontos, onde você pode levantar a mão, realizar perguntas e ainda executar as demais funcionalidades do programa. E por fim, caso você queira sair dessa reunião antes da aula ter encerrado, basta clicar em sair. Por fim, vale apenas uma ressalva. Algumas das suas aulas serão agendadas. Então, caso você entre na sala de aula online antes do professor, você não terá acesso à aula e deverá aguardar que ele entre para que assim a reunião seja iniciada. Agora, se você optou por utilizar o computador, o acesso é ainda mais fácil, porque nesse caso, não é necessário instalar nenhum tipo de aplicativo. Basta que você acesse o link enviado pelo seu professor no aplicativo da escola e-mail ou ainda no WhatsApp, que uma nova janela será automaticamente aberta. E nessa nova janela, você poderá utilizar o aplicativo e se comunicar com a sua turma. Com essa nova página já aberta, basta que você clique em Abrir Zoom Meeting. Mas atenção, aqui tem um detalhe importante. Em alguns computadores, podem haver bloqueadores de pop-up. Então, isso pode impedir que essa janela se abra. Se esse for o seu caso, você pode desbloquear o pop-up e iniciar novamente a abertura dessa janela, ou então ainda clicar aqui embaixo em Clique Aqui, para que você possa iniciar por outros meios essa mesma abertura. Pronto, agora está sendo conectado e você já consegue ver a sua imagem. Basta clicar em John with Video. Agora então, você já consegue ver duas imagens, a sua e da sala de aula com o seu professor. Você pode então expandir essa tela e começar a interagir com a sua turma. Lembrando que você pode desabilitar a sua webcam, caso seja o seu interesse, e sempre que possível, manter também o seu áudio desabilitado, para que o seu áudio não interfira durante a aula. Aqui também você tem a ferramenta chat. Basta que você opte por enviar everyone, ou seja, para todos os alunos, inclusive o professor, ou que você escolha uma pessoa específica para receber essa mensagem. Só lembrando, você só deve agilizar o chat para conversas pertinentes à aula. E para terminar, basta clicar em Leave Meeting. Assim, sua conversa será encerrada e você estará fora dessa sala de aula. Por fim, vale a pena destacar algumas dicas muito importantes. Cuidado! Lembre-se que a sua webcam está ligada, ou então, caso você prefira, lembre-se de desativá-la. Avise também as pessoas que estiverem na sua casa, ok? Desative seu microfone durante a aula e só ative ele quando o professor solicitar ou for muito oportuno para esclarecer dúvidas, evite distrações e mantenha apenas a aula aberta em seu computador ou no celular. Desative o WhatsApp, YouTube e outras plataformas digitais. Então agora, sabendo de tudo isso, você está pronto para ter uma boa aula. Tchau! Tchau!